Oh mamãe, o seu filho tá voltando Sandra e Santiago, o filho da Dona Eva Mamãe, estou voltando pra casa Querem morar com a senhora Minha mulher me deixou, mamãe Senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Querem morar com a senhora A minha mulher me deixou, mamãe Senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho No seu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho No seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando a minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando a minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinho Estou chegando de mansinho Estou chegando de mansinho Igual um passarinho Pro seu velho ninho Pro seu velho ninho Estou chegando de mansinho